Tô no Fleury, vim fazer exames. O que é? Ah, e tá trabalhando. E aqui fazer um monte de exames aqui, ó. Eu acho muito deselegante ficar perguntando o meu peso, né, Mar? Pois é. Eu concordo com você, viu? Mas tudo bem, eu vou falar pra vocês, né, porque... Ó, você não escutou o meu peso, né? Deixa eu falar, as minhas veias são muito... Esses capilares são ruins. É, são muito fininhos, né? Estoura. Falei. Paixão, empresta o braço aí, Paixão. Não disse que é ruim. Esse aí também... Não dá, né? Não é. Respira fundo. Você troca pra mim, por favor? Ah, foi até que bom, sabia? Foi ali não. Vou pegar meu marido, Tio, o que ele tá fazendo? Ah, molhando a plantinha. Te peguei. Meu pai vai matar minha mãe. Olha o que ela fez. Ela quebrou o espelho do carro dele. Ele vai ficar muito bravo. Ele vai ficar muito bravo. Olha isso. Ela, tipo, arrancou. Meu Deus! E agora? O que a gente faz? Vamos na Hilda. Calma, nós vamos na Hilda. E se a Hilda não resolver? Os meninos vão resolver. Mas se não resolver? Eu não sei. Gente, olha isso. Eu tô descabelada. Ah, eu também. Amiga, meu marido está com problema. O espelho. Chama o bomba pra arrumar. Chama o bomba pra arrumar. Chama o bomba pra arrumar. Chama o bomba. O bomba, arruma o espelho da Cristina. Meu marido vai matar as duas. Porque eu vou falar que é culpa. Não, a minha mesma foi sua. Vou falar que eu trouxe o carro pra lavar aqui e vocês quebraram o espelhinho. Não, foi você. Vou falar que a culpa é sua. Foi você e a vitória. Mas vou falar que a culpa é sua. Chama o bomba. Bomba, eu quebrei o espelhinho do meu marido e ele vai me matar. Me ajude, me help, me help, me help, me. Não, mas ele já tava quebrado. Já tava, né, bomba? Mas agora eu ferrei mais ainda, bomba. Eu não posso chegar assim. Me ajuda, bomba. Vai lá. Ai, ele me salvou. Eu sabia que aqui vocês iam resolver meu problema. Vai ficar filmando. Eu vou filmar, sim? Rer, rer. Rer, rer. A minha amiga Hilda quer ver? A Vitória falando em inglês fluente. Então vai, você vai falar assim. Vai, Vitor. Essa árvore é muito cabeluda. Eu vou te falar a frase e você fala em inglês pra ela ver como... Fala tudo isso em inglês. Fala tudo isso em inglês. Aí eu cheguei, porque acostumado com o meu cabelo curto e eu perdi. Fala em inglês. Eu cortei tudo. Eu cortei o meu cabelo. 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 É, Carlão! Estava com saudade de mim? Não, mas eu vi. Meu amigo Carlão. Estava com saudade de mim? Olha o que você tava. Eu passava pro seu marido na vergonha. Fala aí pros meus amigos. Esse é o Carlão, meu amigo aqui, frentista do Shopping Service. Assim, ó, ó, há muitos anos. Me enche o saco. Só dá risada e grita. Grita comigo o tempo todo. Marcia, fazer o que, né? Ah, uhul, o correio é nosso. Ah, uhul. Vamos lá, moça. Achei que eu vou dançar ainda. O correio é nosso. Ah, uhul. O correio é nosso. Somei hoje. Uhul. Você vai se lascar na minha mão. Você vai ver. Você adora essas duas. Você vai se lascar na minha mão. Você vai ver. Você vai ser zoado. Você vai ver. A sopa da segunda-feira vai ficar pra terça, né? Vamos sair com os amigos, né? Não vai rolar, né? Não, não vai. Vamos comer de novo. Vamos beber de novo. Né? Combilança. Tô vendo? Gente, eu não sei. Ah, nós vamos aqui. Mas eu queria mesmo ir ali no Ângelo. Tá bom. Tá bom. Ai, Vitória. A mãe me falou, vai tocar Roberto Carlos. Vai tocar Roberto Carlos? Que eu vim nesse rolê. Não, não queria não. Queria ir lá no Ângelo. Amiga, vamos tomar uma caipirinha. Vai ser hoje. Né? Na segunda-feira, nós duas na caipirinha. Vamos comer, né? Vamos tomar uma caipirinha, né? Pra tentar. Hum. Olha a bagunça. Olha quem tá aqui. Ah, ele quer fazer. Olá. Fala olá, pessoal. Olá. Ele mora no... Minha paixãozinha. É aquela saída de emergência. Gente, olha o prato do Pedro. O prato pratão. Eu vou lá cutucar o prato dele, juro. Vou lá. Vem cá, Cris. Vem cá. Posso cutucar? Posso cutucar? Vem cá. Eu vou lá. Eu não tô falando muito. Ele deveria trazer um pra mim. Eu não tô falando muito.